Vamos fazer... não vai demorar muito, tá bom? Mas vamos fazer bem bonitinho, porque esses grupos merecem, tá? Antes de terminar, só uns recadinhos muito rápidos. Então, a gente tem o lançamento do décimo CD do FECACRE, que é o Festival da Canção Cristã, no dia 27. Então, depois eu vou postar para os grupos informação, vai ser lá no edifício sede da Cúria, lá em Santo André. É muito legal vocês irem lá também e prestigiarem. Então, pensa, a gente faz um festival de canção católico e para os grupos participantes a gente grava um CD em estúdio. Tá? Muito legal isso, gente. Muito legal esse trabalho. E tudo que a gente puder fazer sempre para valorizar o trabalho desses grupos, eu acho que é muito bacana. Quando a gente estava se preparando para a mostra de hoje, eu fiquei horrorizado umas duas semanas atrás. É bem rapidinho. Por que estava agendado para a data de hoje, nos Estados Unidos, um ritual satânico, uma missa negra nos Estados Unidos? Por quê? Porque a desculpa das pessoas é o seguinte, o espaço é público, então todas as religiões podem usar. A nossa religião é adorar Satanás, então eu quero fazer uma missa profanando a Eucaristia nos Estados Unidos. Eu até comentei com os grupos, a gente participou de abaixo-assinado, e a gente tem permanecido em oração também por isso. E eu creio Deus que Deus não permitiu que isso acontecesse lá, no dia de hoje. Tá? Mas, por que eu estou falando isso? Porque todo mundo sabe, quando a gente sai lá fora, o mundo de hoje, o quanto ele precisa de Deus. Então, quando tem jovens que se dispõem, ao invés de estar no mundo das drogas, da bebida, de tantas outras coisas, ele se dispõe a pegar o seu tempo e dedicar para trazer Deus para as pessoas, para sair de dentro da igreja e vir aqui num teatro da cidade e apresentar isso. Quando jovem se dispõe a ver de Diadema, de Santo André, de Mauá, de São Paulo, de Guarulhos, de Lençóis Paulista, esses jovens saíram seis horas da manhã de lá para vir para cá. Então, a gente tem que valorizar muito esses jovens e pedir que Deus abençoe muito. Tá bom? Palmas para eles. Então, sem mais, todo mundo está curioso para ver os troféus, os certificados. Vamos abrir a cortina, gente. E a gente está tentando fazer cada ano mais bonito para vocês. Está começando a ficar difícil. Mas, graças a Deus, a gente tem uns artistas também que se dispõem a fazer essa parte de arte para cada um de nós. Então, quando chegarem nas comunidades, vocês vão ver o certificado mais de pertinho e o troféu de pertinho. Está muito lindo. A nossa Senhora da Dança e o nosso Jesus aqui lançando as redes. Está muito legal. Vai lá pertinho lá deles, lá já que leva mais pertinho deles para eles verem. E a gente vai fazer essa premiação chamando os grupos. Então, a gente costuma fazer assim, pela ordem que foi sorteada as apresentações, a gente chama eles para ficar mais tranquilo. Tá bom? Eu queria chamar aqui na frente para dar uma ajudinha para a gente. Tem um pessoal da PASCOM lá atrás também. Eu queria chamar os jurados, né? O Josi, o Zé Luiz. O Tiago está por aí ainda? Está aqui, né? O Tiago fica pertinho de nós. O Tiago é nosso parceiro também. O Genevaldo está aí? Não. Não. Tá. E tinha um pessoal da Eterna Aliança. O pessoal da Eterna Aliança está aí também? Vem cá. Bora. Vem cá, Vânia. Vem cá, pessoal. Ajudar a gente aqui a premiar os grupos. Não, tá joia. Fica aqui com a gente. Não, tá. Então. O Zé Luiz, ele é nosso super parceiro aqui, entendeu? Filósofo, teólogo. Logo, logo, se Deus quiser, é nosso Diácono Permanente. Que Deus não esqueceu aqui, não. Ó, nosso Diácono Permanente aqui, tá? E a Vânia também é nossa parceira do Teatro, tá? Palmas aqui, tá? Ela viu que ele deu um príncipe para prestigiar. Então, ela é do grupo de Teatro Eterna Aliança. O Ministério Eterna Aliança de Teatro, que vai estar na Mostra Teatral em novembro. 15 e 16 de novembro, tá? É. Depois a gente vai chamar aqui o seu Inácio para dar a notícia para todo mundo, tá bom? Bom, vamos lá. Começar então. Com... Eu preparo tantas coisas e esqueço o papel lá. Mas, beleza, gente. Vamos começar chamando aqui um grupo estreante. Um grupo estreante na Mostra de Dança de Ocesano, que mandou muito bem. E todos nós somos muito gratos por tê-los conosco. Então, Ministério de Dança, fonte de graça! Uhul! Então, a gente faz assim. Entrega os certificados para vocês. Junta todo mundo aqui bem bonitinho para tirar uma foto. E depois vocês aguardam aqui no fundo do palco, tá bom? Com os demais grupos para a gente encerrar com todos eles. Parabéns! Parabéns! Eu vou pular ela na pita. Eu vou escrever ela. E o grupo pode tirar. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vem pra cá, todo mundo. Sorria. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, Vane. Vem. Vem, Zé Luiz. Vem todo mundo na foto. Dá uma apertadinha aqui. Palmas Continuando Da paróquia Sagrada Família Ministério de Arte e Servos do Altíssimo Mazda A Valéria, se ela não vier, a gente faz escândalo Teve um ano que a gente teve que se jogar no chão Para o coordenador vir, não ficou legal, entendeu? Então vem rapidinho quando a gente chama Com muito amor Vem receber aqui A gente vai tirar foto Depois a gente abraça e beija Que todo mundo não saia daqui sem me dar um abraço Palmas E agora Grupo de Santo André Chamamos aqui no palco Na verdade é um grupo que assim Não é a primeira participação dele Eles já estiveram na mostra com outro nome E voltaram esse ano Como o Grupo Juque Palmas Demorou perder o troféu, mano Tem que chegar rapidinho Senão eu vou tocar Aê, palmas Grupo Jupac Aplausos Grupo Jupac e Mauá Ajuda todo mundo Todo mundo, todo mundo, todo mundo Tem bastante gente Ufa É isso aí Não, não A gente faz caber Quem tá na frente abaixa um pouquinho aí A gente dá um Dá-se um jeito Abaixa Palmas Palmas Nós tivemos O Grupo de Mauá E agora O de Diadema Família Jupac Que ele E agora O Grupo de Mauá Um dia 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 Vá Oh Ó, um pouco bagunceiro. Ó, um pouco bagunceiro. Vai, Tadeu! Palmas! Obrigada a criança aqui. Agora, de Santo André, mais um estreante. Somos muito felizes de tê-los conosco. Sejam bem-vindos. Esperamos que seja início de uma grande amizade também. Ministério de Dança, xalom! Vai chegando, vai chegando, vai chegando. Receba aí com o nosso carinho. Vamos para a foto. Muito bem. Fica aqui, fica aqui todo mundo que a gente encerra. Todo mundo aqui no palco. Continuando. Ó, outro grupo estreante. Nós somos muito felizes de tê-los conosco. E foi uma caminhada bem difícil. Mas, graças a Deus, conseguimos tê-los aqui também, iluminando essa tarde junto com a gente. E, no ano que vem, vai ser mais tranquilo, né? Ano que vem, ano que vem, ó, suave. De Guarulhos! Com muitas palmas! Para o Ministério de Dança, morfim-nos a louvor! Boa glória! Boa glória! Boa glória! Boa glória! São Paulo, eles vêm com a gente também já há algum tempo e aumentando a família, muito feliz da paróquia Nossa Senhora Aparecida também de São Paulo, Companhia de Artes Missão Noa! Boa glória! Boa glória! Boa glória! Boa glória! Ah, eu tô falando que vai ter gente que vai se jogar no chão e espernear Foi feio da outra vez que a gente fez isso, gente Palmas Gente, um grupo não é só quem dança, tá? Muitas vezes a gente não sobe no palco, mas tem um trabalho assim por trás Que não seria possível sem o apoio dessas pessoas Tô falando bobeira, Kelly? Precisa tá sempre junto Corre, corre, corre Ó, ó gente Gente, os grupos só estão fortinhos e bem alimentados Porque o Odete tava lá atrás organizando a alimentação Volta que eu acho que nem foi ainda Volta, volta, volta Volta, volta Às vezes sorria É mais fácil que formatura, gente Agora foi Essas meninas culpadas Um dia eu conto porquê É legal isso, vai poder vender, né? Então São Uma das que estão conosco Desde a primeira mostra de dança Então estão construindo essa história com a gente E nós somos muito felizes de tê-los como Irmãos também, parceiros do coração Então Do Santuário Nossa Senhora Aparecida Ministério de Dança Nossa Mãe Que Marinha! Nossa Senhora E muito feliz também que a mostra vai dando frutos também Porque os grupos que se apresentam Depois voltam para as paróquias E os grupos começam a aumentar, aumentar, aumentar Até que acontece o caso Como hoje que nós temos dois grupos Que são da mesma paróquia em Diadema Dois grupos que são da mesma paróquia em São Bernardo Temos dois grupos que são da mesma paróquia em São Paulo Isso é muito legal Muito legal que o nosso trabalho está dando fruto Então, também da paróquia Menino Jesus Grupo Arte e Fé E aí Palmas Tem mais grupo de diadema aí ou é só esse aqui? Tu és diadema! 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 Não farga não que eu também sou diadema, mano. Eu sou diadema. Na paróquia Maria, Mãe dos Pobres, Grupo Jump! Feliz! 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 Tá todo mundo aí? Feliz! Feliz! Também, na paróquia Santa Luzi, São Espírito, em São Bernardo do Campo. Ministério de Dança Caminhantes com Jesus. Ministério de Dança Caminhantes. Ministério de Dança Caminhantes. Ministério de Dança Caminhantes com Jesus. No ano que vem, eu acho que a gente vai limitar a participação de paróquias Nossa Senhora Aparecida. Que deixa a gente muito confuso E limitar as coordenadoras Quelles e Gabis Porque são muitas E daí a gente fica muito confuso na hora de lidar com as coisas É, vamos fazer uma cota De São Paulo Ministério de Dança Infanto Juvenil Missão Noar Noarzinho Muito bem Obrigado Palmas De Santo André Da Comunidade Católica Anunciação Ministério de Dança Anunciarte Chega, chega, chega 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 Aê, palmas! Capela Nossa Senhora de Fátima. Santo André, o núcleo de artes da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Aê, palmas! Aê, palmas! Palmas! Vai juntando, vai juntando. Palmas! 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 Peraí, palmas! 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 também estão conosco desde a primeira edição da Mostra de Dança grandes parceiros de São Bernardo da paróquia Santa Luz e São Despedido do Ministério de Dança Nossa Senhora das Graças de São Sebastião Gente ó e entre as coisas que a gente vai lembrar da Mostra esse ano, hein antes da foto nós tivemos na Mostra desse ano o que a gente pode chamar de Efeito Luíte sabe por quê? desde a primeira Mostra que você tá com a gente, né e você viu quanta gente você conseguiu inspirar quantas crianças tem aqui talvez no ano que vem a gente precisa fazer um dia separado só pras crianças vocês viram? que show de bola, gente tá? vamos lá ae também também com a gente desde a primeira Mostra então cês tão vendo que agora é a hora dos Master, né então vocês podem fazer bagunça aí atrás da paróquia Nossa Senhora de Fátima Vila Curuçá Ministério Seguidores de Cristo Guilherme Vila Curuçá Então... vai pra fora queんな foto quem vai pra fora e vai pra fora vamos lá gente quebra quebra Bom, então Tudo isso que eu tô falando É porque assim, muito bacana a gente chegar Na quinta amostra, meia década E a gente ter começado Com seis grupos, gente A gente começaram seis grupos Num dia que tava chovendo Num palco que estava pingando, entendeu? E daí a gente ter chegado Aonde a gente chegou hoje Então isso daí é muito legal E cada ano que passa, a gente vê crescer E a gente tá cada ano mais satisfeito Mais feliz com o trabalho de vocês Muito bacana, gente Nunca deixe de nos surpreender Show de bola Continuem nessa caminhada de perseverança E Esse grupo Ele Participou com a gente em 2012 E daí no ano passado Ele não pôde estar conosco Por conta da JMJ De vários outros compromissos Mas A gente tá matando a saudade deles Hoje E a gente espera que Seja Assim Uma saudade mais curta Dessa vez Que em breve A gente esteja junto De lençóis paulista Ministério de Artes É feta Obrigada Obrigada Aê, muito bem. Bem, ó, a gente tem uma coisinha extra hoje, rapidinho, gente, aguarda aí. Eu vou chamar alguns nomes aqui na frente, a gente entrega todos de uma vez, tá bom? Ainda já tira a foto com todo mundo. Então, tem o Ministério de Artes F, tá? Volte, 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 volte aqui. É. É. E também representando o Grupo de Oração Jovem Maranata. Vocês vão fazer esse trampo pra gente. Vem cá mais alguém aqui, gente. Ó, são os DVDs da mostra que vocês participaram. A terceira tem entregado pra vocês. A gente deixou guardadinho. Aguarda aqui que a gente vai entregar pra mais umas pessoas, gente, uma foto só, uma mega foto. Então, a família Jupac, vem cá, pô. Jadema. Vem cá, é. Jadema. O Ministério de Dança Nossa Senhora das Graças e São Sebastião, vem alguém aqui. Tá? Tá bom? Acabou, tá bom? Então, é isso daí, então. Esses DVDs são dados de mostras anteriores, que ainda eles não tinham conseguido receber. Então, agradecendo. Vamos lá. Mostrar e dar um tchauzinho. Aê! Aê! Bom.